Oi, Habibs! Bem-vindos em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou dar 11 dicas para você economizar em Dubai. Você quer viajar para Dubai? Quer economizar, mas não sabe como? Então, bora assistir esse vídeo! E a primeira dica é, antes de você estar viajando para Dubai, você vai estar reservando um hotel. E quando você for reservar esse hotel, você precisa verificar a localização desse hotel. Você não vai pegar um hotel muito longe, porque às vezes você vai economizar no preço do hotel mais longe, ser um pouco mais barato, mas você vai gastar muito com táxi, com Uber, com metrô, com supermercado. Então, se você alugar um hotel mais próximo das atrações que você deseja ver, vai economizar muito mais. Eu lembro que quando estávamos pesquisando a viagem para Dubai, tinham uns hotéis muito mais baratos numa região de Dubai que se chama Deira. Porém, essa região não tem nenhuma atração turística perto, não tem nenhum lugar para você ir, um restaurante bacana. E aí você vai ter que gastar, eu, no caso, em Matheus, teríamos que gastar muito com táxi e que não compensava. Na hora de você colocar no papel o hotel que era mais próximo das atrações, que era um pouco mais caro, compensava muito mais. Então, geralmente, quando a gente vai fechar algum pacote de viagem, já aconteceu comigo, tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês também, fica lá. É o hotel para ir para Natal, tá? Mil reais o pacote. E você compra todo feliz. Quando você vai ver, o hotel é próximo daquela praia que não pode entrar, é próximo de uma região perigosa. E aí você fica, tem que pegar táxi todo momento. Na hora que você vai pôr na ponta do lápis, dá caro demais. Já aconteceu comigo, então eu fico esperta. Se eu for fechar um hotel, eu mesmo procurando, ou em alguma agência, eu sempre vou perguntar o nome do hotel, vou jogar no Google Maps, vou ver quais pontos turísticos que eu quero ir para ver se tá próximo ou não. Porque se não tiver, eu não vou fechar, porque já aconteceu e deu fechar. E ter que andar uma hora a pé para chegar na praia. Gente, vocês não têm noção. Compramos um pacote para Porto Seguro, eu e Matheus, mas também a gente queria economizar, a gente estava estudando na época, queria só curtição, viajar, barato, e foi bom no dia que a gente comprou um hotel que era bem longe a praia do hotel, que a gente tinha que andar uma hora para conseguir chegar na praia. No dia valeu a pena, mas hoje, na situação da gente, hoje nós não faríamos isso mais. Então, isso tudo é o que você quer fazer de viagem. Se você quer andar muito, conhecer, gosta de caminhar, aí você já pode economizar pegando um hotel mais barato. Agora, se você gosta de hotel muito próximo do mar, sempre fica esperto com o preço, tá? Geralmente, sempre os mais baratos, é bem mais longe. Então, para você economizar em Dubai, escolha um hotel próximo do metrô de Dubai, do shopping de Dubai, que é o Dubai Mall, das atrações turísticas de Dubai, que é o Burj Al Arabi, o Burj Khalifa, a praia de Dubai, que é a Marina. Então, você vai escolher os hotéis que estão próximos. Você vai jogar no Google Maps. Você vai conhecer a região toda primeiro, antes de estar fechando os hotéis, tá bom? Não esqueça disso. Agora, vamos para a segunda dica. Para você estar economizando em Dubai, é importante você estar sempre pegando um metrô em Dubai. Gente, o metrô de Dubai é considerado um dos melhores do mundo, por ter segurança, por ter ar condicionado, por ter área reservada somente para mulher, ter área de família. Então, é bem organizado. Nós pegamos o metrô em Dubai várias vezes para dar aquela economizada. E eu sugiro, se você for para Dubai, não ter medo, não ter vergonha de pegar o metrô. Não é igual aqui, que a gente fala, é o metrô para não ficar cansado, mas lá é mais tranquilo. Embora nós pegamos o metrô e ele é cheio, não é vazio, não tem muito lugar para sentar, não, tá? Então, eu já falo com vocês a verdade, que aqui nesse canal a gente está aqui para falar as verdades. E o metrô é cheio, porém organizado, é rápido e é dinâmico e tem um preço bom. E geralmente para na porta do hotel, assim, as estações do metrô ficam conectadas geralmente onde as regiões que tem muito hotel, fica conectado nas estações que é próximo à praia, os pontos turísticos de Dubai. Fica escrito, igual o metrô aqui de Belo Horizonte, que é escrito Praça 7, Praça da Estação, Avenida Afonso Pena, lá fica escrito Burj Khalifa. Aí você desce e vai no ponto turístico que você quer. Principalmente se for de dia, né? Porque aí você já economiza no táxi. Agora, o metrô funciona somente até uma hora da manhã. Então, depois desse horário, você vai ter que pegar um Uber e pegar um táxi. E então, você já economizando na parte do dia, você já deixa reservado o dinheiro pra você gastar a noite. Então, essa é uma das dicas. Pra você economizar em Dubai, geralmente pegar um metrô pra ajudar na hora do transporte vai facilitar a sua vida, você vai dar uma economizada boa de dinheiro. E outra dica, o táxi em Dubai é mais barato que o Uber, tá? O táxi lá tá em todo lugar, é só você dar sinal lá, o pessoal para. Eles te levam onde você quer e custa mais barato. Geralmente, da Marina, no hotel que nós estávamos, um Uber tava dando R$45,00 e um táxi R$35,00, R$30,00. Então, economizava bastante. O Uber lá é mais caro, porém dá pra você ver aonde ele está passando. Vai aparecer o mapa, né? Agora, no táxi já não dá pra você saber. Porém, os taxistas lá, todos que nós pegamos eram de confiança e não aconteceu nada de anormal, tá bom? Então, essa é outra dica pra você estar economizando, pegar metrô e pegar táxi, pois o táxi é mais barato que o Uber e o metrô é mais barato que o táxi. Gente, agora vamos pra nossa terceira dica de como economizar em Dubai. No nosso caso, nós optamos por não comprar o café da manhã do hotel, porque nós achamos muito caro. Mas se você é uma pessoa que não consegue ficar sem o café da manhã de hotel, que tá indo viajar, pra tomar o café da manhã de hotel, você mede aí o que você quer economizar ou não. Porém, no nosso ponto de vista, e quem concordar comigo pode estar fazendo isso, eu achei o hotel, o café da manhã do hotel, muito caro, tá? E sendo que tinha um restaurante, uma padaria embaixo do hotel, que eu poderia estar comendo, que eu poderia estar comprando coisas normalmente, com um preço cinco vezes mais barato. Se fosse quase por elas, tudo bem, mas era um preço muito, muito salgado. Gente, vocês vão ter noção, o preço estava muito, muito caro. Eu acho que eram 130 de rãs por dia, por pessoa, um negócio assim. E eu achei muito caro, estava mais caro até mesmo que o resort, que nós tivemos que tomar café da manhã lá, porque era uma experiência única. Então, se você for ficar num hotel, confesse que você tem que tomar o café da manhã sim, em algum deles que você quer pagar. E também porque a gente, o resort que ficamos era isolado, não tinha nada perto pra tomar café da manhã, e eu não ia levar nada pro resort de compras, porque a gente estava bem, o dia bem puxado pra ir no supermercado, comprar e ir pra outro hotel. Mas se você também quiser fazer isso, ótimo. É uma forma de economizar em Dubai sim. E eu achei o café da manhã dos hotéis da cidade muito caro. Não quis comprar e eu economizei nessa parte. Então, se você quer ir pra Dubai e dar uma economizada, compra o café da manhã de algum hotel ou outro, mas não precisa você comprar todos os hotéis com café da manhã, que eu tenho certeza que você vai se virar bem. E outra, existem cafés da manhã maravilhosos em Dubai. Então, eu tenho certeza que você vai querer dar uma explorada em algum restaurante, em alguma cafeteria. Tem a cafeteria lá do Rio, tem umas cafeterias maravilhosas, tem umas em frente à praia, que é sensacional. Então, em Dubai existem muitos passeios de dia. Então, um deles é o café da manhã. Então, se você economizar no hotel, não pagando o café da manhã do hotel e tomar o café da manhã já na rua, já em algum evento, em algum passeio, você já vai estar economizando e ainda já saindo. Então, essa é a dica. Economiza no café da manhã em Dubai, em hotéis, e prioriza em passeios, outros tipos de café da manhã mais dinâmico. A quarta dica para economizar em Dubai é você ir no supermercado e abastecer essa frigobar. Isso mesmo, gente. Vai no supermercado, compra água, compra alguma coisa que você gosta, frutas, aperitivos, um biscoitinho. E aí, você já deixa no hotel para você estar beliscando, levando para a praia, comendo antes de sair. E assim, você vai estar economizando em Dubai. Porque lá é uma viagem normal, igual outro lugar. Mas como lá é aquela cidade glamourosa, que todo mundo sabe que é uma das cidades mais turísticas, mais glamourosas do mundo, a gente fica com aquele receio, né? De achar que lá é diferente, que não tem um supermercado. Mas calma, gente. Tem um supermercado lá, sim. E é quase igual o supermercado aqui do Brasil. O preço quase igual. Então, dá para você estar comprando algumas coisas. Geralmente, nos hotéis, tem cozinha. Você pode até cozinhar, fazer alguma coisa rápida, um ovo mexido. Para você já estar comendo e saindo para algum tipo de evento que você vai lá. E sim, economiza bastante fazendo isso. Você não precisa estar fazendo todas as refeições na rua. Se você quer dar uma economizada em Dubai, vá no supermercado, abasteça o seu frigobar. E a gente fez isso e economizamos bastante. Até mesmo na hora da fome, do aperto, a gente tinha alguma coisa no hotel para comer. E foi muito legal. A gente gostou muito. Nas próximas viagens, eu sempre vou fazer isso. Eu vou ao supermercado e vou comprar o que eu tiver que comprar. Eu estou afim de comer na hora. E ajuda demais na hora de economizar. Então, dá para economizar bastante fazendo uma comprinha no supermercado em Dubai, na padaria de Dubai. E a gente economizou bastante fazendo isso. E aconselho você, se você quer economizar de Dubai, não liga de comer alguma coisa no supermercado, vale a pena comprar sim. E estar fazendo no hotel alguma coisa de comer. Ou comprando já pronto mesmo. Tem microondas, você esquenta. E também água. Essas coisas que na praia, às vezes, no restaurante fica mais caro. Você tendo em casa uma água para tomar, eu acho que economiza bastante, gente. Essa dica vale ouro. Essa é a quinta dica para você estar economizando em Dubai. É fazer passeios gratuitos. Gente, quando eu encontro as pessoas, elas sempre me perguntam, mas o que você fez lá em Dubai? Lá é tudo caro. Como é que você fez para sair lá? Gente, tem tipos de eventos de todos os preços. Tem programas lá de todos os preços. Então, não necessariamente você precisa morrer na grana para estar saindo em Dubai. Você pode estar mesclando com programas também gratuitos, tá? E é o gosto de viagem de cada um. Por exemplo, quem gosta de ir na praia? A praia é gratuita. Você vai na praia, se diverte. E também tem o Dubai Mall, que é uma das atrações de Dubai, que é o maior shopping do mundo. Dá para você andar nele o dia inteiro e você não vai conseguir ver todas as lojas. Se o intuito é comprar alguma coisa, você já vai estar no lugar certo. Agora, se o intuito é só dar uma distraída, conhecer a cultura, tomar um cafezinho, ver quais são as opções de coisas que vendem lá, é super válido. Eu achei muito legal passear lá no shopping. Eu gostei muito. Se você gosta, é um programa bacana. Tem também as fontes de águas dançantes, que ficam próximo do Dubai Mall e também próximo ao Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, que também é uma atração gratuita. Você pode estar vendo ele do lado de fora. Vão ter pessoas que deixam o ambiente mais animado. Tem barraquinha que vende sorvete. Então, é muito legal. Tem restaurante que você pode estar sentando e vendo as atrações, tanto da Fonte das Águas, quanto do Burj Khalifa. Tem também os restaurantes próximos do Burj ao Arábia, que você consegue também estar avistando ele. Tem a praia, que eu falei para vocês, que é gratuito, que tem a maior roda gigante do mundo também, que se você for até a área da roda gigante, não paga para entrar lá. Você vai ver, você vai tirar foto. Aí, se você quiser pagar para você andar na roda gigante, você vai pagar. Mas, só de você estar indo conhecer esses lugares, que é gratuito, já é muito bom, já é muito válido. Foi bom para a gente. Não ligo. Algumas coisas a gente pagou, outras a gente foi de graça, sem estar comprando ingresso. E foi muito válido também. Então, se você quer dar uma economizada em Dubai, não deixa de fazer esses programas gratuitos, que vão ser tão bons quanto. Se você quiser pagar, você pode ir no Burj Khalifa, lá no andar 124, mas você precisa comprar o ingresso. Também é uma atração, tá? Tem várias atrações lá, de graças e paga. Só de você estar em um ambiente novo, com pessoas novas, cultura nova, eu acho que já é bastante válido. E aconselho, sim, a todos fazerem esses programas gratuitos, e mesclar com os programas que você quer fazer, que você vai pagar, e você vai dar uma economizada boa lá em Dubai, E a sexta dica para economizar em Dubai, é comer algumas coisas baratas, e mesclar comendo também algumas coisas mais caras. Gente, como a gente viajou para Dubai, vocês já sabem, e a gente é bem tranquilo, tá? A gente não é de ficar gastando muito dinheiro, assim, com comida, muito cara, a gente é bem tranquilo. Então, na hora do almoço, a gente não se preocupou, a gente comeu o que tinha na hora, e aconselho você, se quiser dar uma economizada em Dubai, por exemplo, você almoçar no fast food, no shopping, lá tem um fast food tipo o McDonald's, que é mais barato, é 15 de rams, vem o refrigerante, a batata e o hambúrguer, bem gostoso, grande, tem o McDonald's também, que é o mesmo valor, e a gente economizou em Dubai fazendo isso, a gente almoçava um fast food, alguma coisinha mais barata, e jantava num lugar que a gente queria, mais caro, uma comida mais sofisticada. Então, essa é uma das formas de você estar economizando em Dubai, existe essa possibilidade sim, não precisa você estar comprando restaurante toda hora, café da manhã, jantar, almoço, café da tarde, tudo nos restaurantes mais caros, não, você pode estar mesclando, você come um biscoito aqui, janta ali, e assim você economiza em Dubai, não só em Dubai, mas também em qualquer outro país, dá pra você estar fazendo isso, e a gente fez, e economizamos fazendo isso, e não deixou de ser bom e de ser legal, e também eu estava querendo comer, fast food, e estava na dieta já um ano pro casamento, então eu já estava querendo comer batata frita, e comer hambúrguer, e tomar um refrigerante, e gostei demais, e se você quiser economizar, você pode seguir essa dica nossa aí, que deu certo. Então, vamos agora pra nossa sétima dica, que é comprar com antecedência os ingressos dos passeios. a gente gosta de deixar tudo pra última hora, mas em Dubai, não dá muito certo fazer isso, pra você estar economizando em Dubai, ou até mesmo conseguindo uma vaga, pra estar indo nos eventos, é importante você estar comprando com antecedência, tem um site que você entra, que você consegue comprar tudo que vende em Dubai, as atrações, que é o Jardim, que tem lá, que é o Burj, ao Arábia, que é um passeio lá dentro, que é o Burj, Califa, que é subir no andar 124, pra estar vendo a vista, e pegando aquele elevador maravilhoso, então você consegue estar comprando esses ingressos antes, com bastante antecedência, pra estar frequentando esse passeio. Então, um ingresso que lá na hora é mil reais, você cumpre no site por 800 reais, por exemplo. Então, você já economiza 200 reais, e creio que ainda parcela. Então, você comprando com antecedência, antecedência já vai ajudar demais. E agora, vamos pra nossa oitava dica, que é você estar sempre reservando um hotel, que tem alguma atração, que tem algum benefício, que tem alguma coisa de cortesia, que aí você vai estar economizando. Por exemplo, o nosso hotel que nós reservamos, no deserto de Dubai, ele tinha várias atrações dentro do hotel mesmo. Tirar foto com o falcão, andar no camelo, que você paga um pouco mais barato, do que se você for contratar esse serviço, lá no centro de Dubai, por exemplo, sem estar vinculado a nenhum hotel. Então, você contratando um hotel, com muitas atrações, às vezes você vai economizar também, não tendo que deslocar tanto. Por exemplo, igual também, lá no hotel que nós estávamos, do Babel Shams, que é um hotel no deserto, é um resort. O jantar, era também lá. então não precisou da gente sair para jantar em outro lugar, gastar mais dinheiro com Uber, com táxi, com metrô. Então, você estando lá dentro do hotel, que tem várias atrações, você dá uma economizada, principalmente quando é resort. O hotel que fica na ilha da Palma de Umeira, que é o Atlantis, ele tem várias atrações dentro do hotel. Então, se você reserva umas duas diárias lá, você já consegue fazer várias atrações dentro do hotel, você não precisa estar indo no centro de Dubai, então você já economiza com metrô, porque é de espante, a ilha do centro de Dubai. Então, você já faz a programação dentro do hotel, e lá também tem shopping lá dentro, tem restaurantes, tem aquário, tudo que fica na ilha lá, do lado do hotel Atlantis. Então, você economiza fazendo isso, comprando um hotel, reservando um hotel que já tem alguma atração, principalmente quem tem criança. e aí você economiza bastante fazendo isso, tá bom? Então, vamos agora para a nossa nona dica, que tem a ver com hotel também, que é o que chamamos de Day Uzi. Day Uzi, gente, é muito legal, se eu soubesse disso quando eu estava em Dubai, eu e Matheus tínhamos aproveitado muito mais, e que é o seguinte, você está reservando um dia, uma diária, em um dos hotéis, sem ter que dormir lá, sem ter que pagar a diária integral. Você vai usar só a área da piscina, por exemplo, e no caso, o Burj Al Arabi oferece esse Day Uzi, você vai usar a área externa, a piscina, e tem toalha, tem spa, tudo para você estar aproveitando lá o Day Uzi, da melhor forma possível, de frente para o oceano, gastando mais barato do que uma reserva, por exemplo, nesse hotel. uma reserva no Burj Al Arabi, fica no mínimo, no mínimo, no dia que eu olhei, mas não é esse preço sempre, os 14 mil reais, 7 mil reais, depende. E no caso, se você programar esse Day Uzi, eu acho que fica em torno de uns 2 mil reais, dependendo do que você vai programar lá na hora. E fica bem mais barato, você vai estar usando as dependências do hotel, no caso, do lado de fora, e vai estar lá com os hóspedes do hotel, pagando bem mais barato. E também nos Beach Clubs oferecem esse Day Uzi também, tem vários Beach Clubs em Dubai, você compra o ingresso, é como se fosse um clube, e aí você fica lá, toma um drink, sempre tem algum drink de cortesia, sempre tem alguma coisa legal, alguma atração, algum cantor, e isso você aproveita os benefícios de Dubai, gastando menos, que é esse Day Uzi, que tem tanto nos Beach Clubs, quanto em hotéis também, mas aí você tem que estar dando uma pesquisada, e ver quais que são as melhores opções. E vamos agora para a nossa décima dica, que é uma dica muito legal, que é reservar restaurantes em lugares tops, que aí você vai estar aproveitando o restaurante, o benefício do restaurante, pagando mais barato, jantando, tendo benefício, e também tendo a vista de um lugar bacana, de um ponto turístico muito requisitado. eu e Matheus, nós jantamos num restaurante muito legal, que chama Villa Beach, e esse restaurante fica próximo ao Burj Al-Arabi, então quando nós reservamos esse restaurante, precisa de reserva, obviamente, para entrar, porque é muito requisitado, então quando nós chegamos no restaurante, além de ser sido muito bem atendido, o restaurante fica exatamente no quintal do Burj Al-Arabi, então é um restaurante muito especial, é um local muito especial e exclusivo, e que vale muito, muito a pena, você vai estar no restaurante, já você vai ter que sair para jantar, de qualquer forma, vai estar no restaurante top, e ainda vai estar no ponto turístico top, pagando menos, então isso é um benefício muito legal, que a gente conheceu, que a gente fez e que deu certo, e aconselho vocês que forem para Dubai, ou em qualquer outro país, você está reservando um restaurante próximo, de um local turístico, você vai economizar, por exemplo, você está jantando em frente ao Burj Al-Arabi, que é o hotel mais luxuoso do mundo, do mundo, você está jantando simplesmente em frente ao Burj Al-Arabi, então é muito especial, e para acontecer isso, você teve que reservar o restaurante, mas você não teve que pagar nada além disso, você não teve que pagar para estar lá, você está pagando o restaurante, então você está economizando, você está jantando, e ainda vendo a vista, então vale a pena você estar, sempre estar reservando, quando você for sair, está programando uma coisa mais especial, já reservar o restaurante no lugar mais top possível, para você já economizar nessa parte, porque se você quiser dar um passeio dentro do Burj Al-Arabi, tem o valor à parte, mas se você quiser ir do lado dele, não tem como, a não ser que você reserve, ir frequente e pague o restaurante, porque lá não é livre acesso, é bloqueado, é tanto que quando a gente entrou, nós entramos pelo hotel, Jumeirah Beach, e depois um carro, nos levou até esse restaurante, que é exatamente na beira da praia, mas como é do lado do Burj Al-Arabi, fica interditado essa praia, essa praia não é pública, ela é paga, essa praia está reservada, para os hóspedes, do Burj Al-Arabi, e da Jumeira, do Hotel Jumeirah, então, é exclusivo gente, então você está reservando um hotel, com essa vista maravilhosa, não tem pra ninguém, você vai estar economizando, e vai estar realizando os seus sonhos, e outra dica, por exemplo, você quer conhecer o maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa, que fica em Dubai, e você quer ir lá em cima, conhecer, ir lá no alto, ver como que é a vista, você em vez de comprar um ingresso, para conhecer o prédio em si, você reserva um restaurante lá dentro, e aí sim, você vai conseguir conhecer, tem um restaurante, que eu acho que é o Atmosfere, tem o Selavi também, que fica lá em cima, tem a taxa mínima, que você pode estar comprando, geralmente, os restaurantes em Dubai, tem a consumação mínima, ainda mais esses restaurantes, que ficam nos lugares turísticos, que ficam nos pontos turísticos, e aí, tem a consumação mínima, acho que é R$290, um preço assim, mas, você já vai estar em Dubai mesmo, esse é o preço de um jantar, de um almoço, então, você vai efetuar essa reserva, vai nesse restaurante, vai aproveitar o restaurante, e ainda vai ver a atração, que você tanto deseja, que é o Burj Khalifa, então, essa é uma dica, que você economiza bastante, comprar com antecedência, e ir nos restaurantes, do local, que você quer ir, do turismo, então, vamos agora, para a nossa última dica, não menos importante, é uma dica, muito valiosa, que todo mundo me perguntou, sobre isso, todo mundo ficou pensativo, e me perguntando, não, mas, por que que vocês fizeram assim? Mas, essa dica, foi muito boa, nunca tinha pensado isso antes, a gente, fez o seguinte, que é a, décima primeira dica, que é, você, não ficar, todos os dias, em uma viagem, no mesmo hotel, você está trocando de hotel, principalmente, se for num lugar, que tenha, muitas atrações, distantes, uma da outra, igual o Dubai, no caso, foi necessário fazer isso, muita gente ficou impressionado, mas, é a realidade, gente, Dubai, a praia fica muito longe, do deserto, que fica, não fica tão próximo, do centro de Dubai, e também, para aproveitar, é, o que cada região oferece, nós resolvemos, ficar em três hotéis diferentes, e foi muito legal, então, essa, é a dica número 11, você, escolher os dois hotéis diferentes, e fazer essa experiência, e me contar aqui, se você gostou de ter feito isso, você vai numa região, que é distante uma da outra, fica num hotel na praia, e um outro hotel mais, na cidade, e aí, você economiza, na hora de pegar um táxi, na hora de pegar o metrô, porque você já vai estar, próximo da atração, que você quer ir, por exemplo, nós, nos últimos dias, ficamos no hotel na praia, para a gente ficar, somente na praia, e não ter que ficar gastando, indo no centro de Dubai, voltando, e a gente, foi a melhor escolha, que a gente fez, e muita gente, ficou assim, impressionado, com essa escolha, mas, valeu a pena demais, então, se você quer, principalmente em Dubai, que as regiões, são muito separadas, uma da outra, você fazer isso, você vai estar, dando uma economizada, e o melhor de tudo, você vai estar, aproveitando, cada, coisa legal, que esse cantinho, da cidade, oferece, tá bom? Então, essas foram as dicas, para você estar, economizando em Dubai, se você gostou, não esqueça, de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, e, até o próximo vídeo!